Minha voz, minha vida, meu segredo, minha revelação Minha luz escondida, minha pússola, minha desolida Seu amor escraviza, mas é a única libertação Minha voz é precisa Vida que não é dedos, minha que dá canção Por ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós Uma flor sem limites É somente o que eu trago a vida aqui na voz Por ser feliz, por sofrer Por esperar eu canto Para ser feliz, por sofrer, por esperar eu canto Meu amor, acredite que se pode crescer assim pra nós Uma flor sem limites É somente o que eu trago a vida aqui na voz É somente o que eu trago a vida aqui na voz É somente o que eu trago a vida aqui na voz É somente o que eu trago a vida aqui na voz É somente o que eu trago a vida aqui na voz